Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal dos irmãos Maru! E hoje a gente tá no goleiro Robô! Fala galera, tio Lê da área, belezinha com vocês aí? Galera, no vídeo de hoje a gente vai gravar aqui com simplesmente o goleiro mais sensacional, mais do nosso do mundo. Aquele cara ali, olha a cara de bravo dele. Só que aqui também tem uns caras brabo pra desafiar. E a gente vai fazer dois vídeos, esse daqui é o primeiro vídeo porque a gente vai jogar no amador e no profissional. Cada um vai dar três chutes, certo? E a gente vai ver quem é o grande campeão, certo Joe? Então vamos lá, agora a gente vai tirar um dois ou um aqui e a gente já vem com a sequência pronta no 3, 2, 1 e... Então galera, o primeiro que vai chutar é o... Lorenzo. Lorenzo. Então vamos lá, Lorenzo, tá pronto? Tô. Você acha que você ganha desse goleiro aí? Eu ganho. Então vamos lá, então o primeiro chute de Lorenzo. O goleiro é brabo, hein? Achou que ia ser fácil, hein? E aí mestre, achou que ia ser fácil? É claro. Vai. Melhorou, hein? Dois chutes pro Lorenzo ainda nada, hein? O goleiro tá te dando um sapeco. Ó, o goleiro ficou até deitado ali esperando, hein, meu? Tá tirando com a sua cara. Vamos lá. Vem cá. E aí, como você se sente em ser o primeiro que o goleiro pegou de jeito? Nervoso. Tem essa aí, né? Quem é o segundo? Qual que é o seu nome? Iago. Iago, Iago, parceirão. Vamos lá, Iago. Rebenta aí, vamos ver. Não consegue, né? Ó, Iago. Eu fiquei atrás de você, mas deu pra ver que pegou ali no troféu ali, ó. Agora eu vou ficar mais de lado aqui pra pegar um angulo mais bacana. Vai. Tentou encobrir, mas não deu certo o plano não, hein? Iago, toma distância. Tome na barriga do goleiro aqui, eita. E aí? E aí? E aí? Acho que tá todo mundo ficando com medo, hein? Dá visão. Ó, se apresenta a você. Falou Sorabi, é ou não é? É. Você vai encarar isso aí? Não. Então vai. Vamos ver, então. Quero ver. Quem vai ser o primeiro a marcar? Uau! Bolão, hein? Olha lá, essa aqui é a única torcida que torce pra não acertar. Olha os catingueiros. Não foi só um gol. Foi o gol de mora-coruja. Monstro! Ô, Davi. Fala pra eles aí, ó. Segue o líder, segue o líder. Agora tô dando apavorada aqui, ó. Davizão meteu pressão, hein? Uai, ele pegou o ninho ali, hein, meu? E você, cabra? Quem você é? Lohan. Lohan, Lohan, brabo. Vamos ver se o Lohan vai pegar esse cara aí, hein? Uuuuh! Boa, Lohan. Chutão top. Lohan? Uuuuh! Olha, eu vou falar a coisa pra você, hein, meu? Esse goleiro, ele defende tudo, menos a coruja. Lohan, toma distância. Ai! Doeu até em mim essa aí, meu. Tá doido. Agora eu vou cornetar. Você tava cornetando até agora, que você ia dar uma cavadinha, que... Anda aí, tipo o jogador caro. Como que o jogador caro anda? Vixe, isso aí é caro mesmo, hein, meu? Ah, eu quero ver. Ah, eu quero ver. Tá metendo a mala, hein? Ó a resposta, hein? Por enquanto... O líder, segue o líder. Davi Bastos. Por enquanto. Vamos lá, ô, profissa. Ixi, puxou as calças. Será que vai, hein? Tá nervoso. Sentiu a pressão? Sentiu a pressão? Uuuuh! É mais uma vez! Eu tô achando que eu peguei esse esquema, hein? Vai lá, Antony. Antony, 88. Você acertou na cara do humano aí, velho? Sim. Ó, tem até a torcida aqui, gente. Oi! Antony, ó a responsa. Mostrando suas pernas. Super grossas. Igual no titio. É monstro. Vai! Ixi, não tá conseguindo nem sair do barranco ali, meu. Vai, Joe. Pode ser pra hoje. Sentiu a pressão, Antony? Sentiu a pressão? Vocês não tão vendo o que eu tô vendo aqui? Vocês tão brincando. Um vagalume. Oi, ó, um vagalume aqui. Quem é você? Murilo. Murilo. Vai lá, Murilo. Eu quero ver se você tá bravo mesmo. Você veio combinando com a bola. Tá tudo exibidão, né? Vem com roupa tipo bola. É, o goleiro também. Tá tudo pimpão ali. Treveu, treveu. Tu é cego. Olha, Murilo. Se o gol fosse no andar de cima, você ia acertar, hein, meu. Ixi, imagina no profissional, hein? Vai ser bom pra esquentar. Eu não vou dar pro... Ô, deu na cara do goleiro, hein, meu. Tão sentindo a pressão, hein. Ô, Davi, você tá sentindo o cheirinho? Fala assim, tô sentindo o cheirinho da vitória. Murilão, Murilão. Opa, 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 opa. Murilo, pra cá, pra cá. Pera aí, parou. Chama o guard. Tira a mão, Murilo. O guard. Caramba, hein, deu farol, hein, deu farol em você, hein. Esse aqui é o nosso amigo Idalino, popularmente conhecido como Emerson. Oi, agora, hein. Eu quero ver como que a gente vai decidir o final, hein. Emerson, toma distância. O Emerson é o cara mais esquecido que eu conheço, porque ele subiu uma calça e esqueceu de subir a outra. Emerson, com o seu cabelo de nevou. Em pleno dezembro, nevou. Ô, janeiro, caramba, tô atrasado. Ó, intimidou, hein, meu. Tremeu na braça. É, meu, fazer gol já é difícil nesse goleiro, com a torcida cornetando aqui, ó. Tremeu na braça. Olha, só lembrando que o Emerson é o último, hein. Faz dois chutes, concentrou, olhou. Tremeu na braça. Ôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Nossa, eu achei que tinha sido gol Pelas lentes da minha câmera, eu achei que tinha sido gol E agora, hein? Como que a gente vai desempatar isso aí? Desempatando Vamos lá, galera Decidimos, então mais três chutes De cada um Quem fizer mais é o campeão E se não fizer, quem vai ser o campeão? O goleiro Se não fizer, o campeão é esse cara aqui Ixi, tá brabo, vamos pra lá, sai fora Ele quis arrastar em mim Então vamos lá, vocês vão tirar para o ímpar Ou você já chamou na responsa aí? Então vai Mais três para cada um, hein? Davi Se conceita, respira fundo Achou o ninho lá, né? A torcida aqui, ó Apavorando Caramba, tá mandando bem, mano Tio não, rapaz, tio não Não tem idade para ser tio não Sou primo Eu ganho, eu ganho Eu ganho, eu ganho Eu vou ganhar Vai ganhar experiência Davi, toma uma distância Se concentra Eu Aaaaaaah 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 Pegou o ar, hein, Murilão? Pegou o ar, hein? Oh, não Sentiu? Sentiu a pressão? Então pede para a galera aí Já dá um like Se inscrever no canal Dá um like aí para ajudar o canal, galera E não esquece de se inscrever no canal Porque eu estou vendo que você está assistindo E a mãe não é inscrita, hein? Dá uma paradinha e se inscreve aí Então vamos lá Murilão agora Murilão, Murilão Murilo, pegou no sovaco do goleiro Murilão, Murilão Vamos ver se faz um golzão Caramba, meu E o Davizão está sentindo o cheiro ali, hein, meu? Murilão, Murilão E o grande campeão do desafio Eu ganhei, eu ganhei Ganhou um troféu joinha O Anthony ganhou um troféu joinha Parabéns E o grande campeão aqui, galera Todo mundo Uma salva de palmas aqui para o campeão É isso aí A torcida foi a delírio Aqui é a delírio Então galera Se você curtiu esse vídeo aí Já chega dando aquele likeão para a gente Então galera Se você gostou do vídeo Deixe o like, se inscreva no canal E ative o sininho da notificação E segue a gente na rede social E um, dois, três e Fui Tchau, tchau.